Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa entrará em contato, gente? Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você, se ela vai voltar a falar com você. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai entrar em contato com você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Peço a você que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Lembrando a vocês, consultas particulares, opa, nem cortei. Consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Mentaliza a pessoa que você gosta, tá? E vamos descobrir se essa pessoa vai entrar em contato com você, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, quero pedir a todos também que sigam o nosso canal lá no Instagram, Enigma do Oriente no Instagram. Enigma do Oriente é um canal que foi criado na intenção de ajudar o próximo, na intenção de levar uma mensagem para as pessoas que precisam, gente, que necessitam de um conforto aí no coração, tá? Por isso que a ideia do canal é realmente interagir para poder ajudar quem precisa, tá, gente? Porque tem muita gente em determinados lugares que não tem ninguém para dar uma palavra amiga, não tem ninguém para dar uma direção, entendeu? E o objetivo do canal é esse, trazer uma luz para quem precisa, tá? Gratidão, gratidão sempre pela essa missão. Eu agradeço meus guias, os orixás. E peço que nesse exato momento todos vocês possam sentir uma vibração de amor, de alegria e de muita paz no coração. Para quem está com dificuldade, não temas. O melhor está por vir. Você não passaria por nada se você não tivesse condições de superar esse obstáculo, essa dificuldade, tá bom? E para você que não está passando por situação desagradável nenhuma, é porque, graças a Deus, eu vou xalar, você realmente é um ser que está com proteção totalmente equilibrada. Bom, as três opções feitas. Vou tirar energia. Será que essa pessoa vai entrar em contato com você? Que energia ela está vibrando em relação a você? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixa no comentário o que você está achando do canal. Bota o canal lá nos grupos, gente. Compartilhe, ajude o canal a crescer. Que a gente crescendo vai ter novidades aí, ó. E vocês vão gostar bastante das novidades, tá, pessoal? Isso eu garanto. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todas as mentirosas que foram lá, me elogiaram, minha flor. Ai, ai, vocês são demais, pessoal. Gratidão total. Bom, opção três, o baralhinho roxo. Opção dois, o baralhinho branco. Opção um, o baralhinho azul, gente. Vou afastar a opção três. Vou afastar a opção dois. Vamos na opção número um. O baralhinho azul claro. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você. Qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você? O rebelde. Olha isso. Essa pessoa é uma pessoa tinhosa, né, gente? O rebelde. Mas vamos ver se ele vai entrar em contato? Mentaliza aí essa pessoa aí. Canal Enigma do Oriente. Igor Silva, que fala com vocês, gente. Bom, pra você, meus amigos, minhas amigas que escolheram aqui, se a pessoa está vibrando a energia do rebelde. O que é o rebelde, gente? Aquela pessoa que está fazendo pirracinha, está querendo brincar com você, está querendo fazer um joguinho, está querendo ficar por cima. Aí ele não faz contato, ele ou ela, né, não faz contato com você, mas fica te observando, fica te vigiando. Não dá pra entender esse ser humano? Não se aproxima, fica vigiando, tá? Está confirmado, essa pessoa fica te vigiando, sim. É uma pessoa que age em criancice, tá? Uma pessoa que é um pouco imatura, por isso que age dessa forma. Mas é uma pessoa, gente, que tem sentimentos por você, sim. É uma pessoa que tem um certo amor, já. Tem um certo... Essa é a carta da mãe Oxum, né? Tem amor por você. Gosta de você. E, na verdade, está no seu caminho pra você ensinar um pouco a essa pessoa, tá? Tem muito amor aqui, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. Uma pessoa leal a você, gosta de você, quer formar uma família por você. É uma pessoa que vai trazer pra sua vida movimentação de novidade, vai trazer alegrias. Está no seu caminho. O caminho que vocês estão abertos. Vejo sorte, alegria, momentos felizes, tá? Essa pessoa, se não fosse tão imatura, vocês já estavam juntos, tá? Provavelmente algumas pessoas aqui estão distantes, porque ele age com essa energia do rebelde aí, mas é uma pessoa que te ama. Uma pessoa que tem sentimentos por você. Gosta de você, sim. Vigia você, né? Que é o mais incrível. A pessoa não manda mensagem, não liga, mas vigia. Não quer falar, mas vigia. Então, é tipo assim, é muito louco, né? Essa energia é muito louca. Mas a pessoa gosta de você. Isso que vale, tá, pessoal? E eu vejo que vocês terão sorte juntos, sim. Tem amor, tem lealdade, tem fidelidade aqui, tá? Claro que é pra maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, pessoal? Siga o nosso canal no Instagram, Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, coloque em grupo, mande pra sua amiga e vem ser feliz. Tem promoção no canal, hein, pessoal? Algumas inscritas pediram, Igor, não quero fazer uma consulta completa, quero fazer menos, quero fazer só 5 perguntinhas. Aí eu fiz um preço especial lá, no WhatsApp lá, onde eu respondo por gravação as 5 perguntas. Eu gravo e mando pra vocês, tá bom? Opção 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai entrar em contato. Qual a energia dele? O estresse. O que que tá acontecendo aí, gente? Vamos lá. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você. O canal Enigma do Oriente só indo, né, pessoal? Vamos ver que energia é essa. Eita, meu Deus do céu. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, pra quem escolheu aqui o Montinho 2, o que que acontece aqui? Se a pessoa vai entrar em contato comigo, Igor? Gente, se a pessoa tá estressada, não está bem, está passando por algum tipo de problema, tá? A pessoa, ela não sabe realmente como conduzir. Ela não sabe como conduzir duas, três situações juntas. É o tipo de pessoa que ela tem que resolver uma coisa de cada vez. Então, aqui, ela está passando por um momento de estresse, tá? Essa pessoa tem sentimento por você, tem bastante. Você pode ter certeza disso que eu estou lhe falando. Essa pessoa, ela gosta muito de você. Ela vai solucionar o problema que pode estar acontecendo entre vocês. É uma pessoa que te vigia, é uma pessoa que te vigia, é uma pessoa esperta. E ela vai realmente tirar essa barreira, esse obstáculo aí que apareceu na vida de vocês aí. Vai te trazer alguma notícia de algum termo, de alguma finalização de uma situação dela aí. Provavelmente, esse estresse pode ser que você possa estar num triângulo com essa pessoa. E a outra pessoa estressa ela, ela quer resolver isso e não consegue. Pra quem não tem uma outra pessoa, é alguma coisa relacionada ao trabalho, alguma coisa financeira aí que está atrapalhando a vida dela, que ela está resolvendo pra poder vir até você e vivenciar esse relacionamento gostoso, maravilhoso, com paz. Mas eu vejo vitórias pra você, eu vejo comunicação, eu vejo o amor fluindo. É só ela sair dessa energia. Essa pessoa não entrou em contato com você porque a energia dela não é uma energia boa. Ela está realmente estressada, passando por algum tipo de problema lá pra poder ser resolvida, gente. E ela sabe que se entrar em contato com você no momento, se vier falar com você, pode sobrar pra você e não é o objetivo dessa pessoa trazer o que ela está passando até você, tá? Isso é pra maioria das pessoas, tá bom, gente? Tem gente que pede pra fazer tema pra solteiros. Gente, preste atenção. É só você se encaixar na realidade aqui. Se você não tiver ninguém, essa pessoa, tá? Essa pessoa que você gosta, que você está afim, é uma pessoa que ela está passando por algum problema, tá? Aonde ela vai resolver pra poder ficar livre pra você, entendeu? É só adaptar. Não tem como encaixar pra todo mundo, gente, porque são muitas energias, entendeu? Quando for, é tipo aquela pessoa que fala ele ou ele, ele. Quando tá falando ele, se você é um homem, entenda ela também, tá, gente? Entendeu? O que que acontece? Você tem que se adaptar ao jogo que tá sendo oferecido, ou marca uma consulta, entendeu? Simples. Aqui, gente, a pessoa entra em contato. Assim que ela resolver algum pepino que esteja na vida dela aí, a verdade toda é essa. Vamos ser mais claros? É isso que tá acontecendo. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você. Qual a energia dela? A mudança, olha que delícia. Energia boa, hein? Toda mudança é válida, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Segue a gente, marque seus amigos, deixe seu comentário. Opção 3, gente, pra quem escolheu a opção 3. Igor Silva. Essa pessoa vai entrar em contato comigo, gente? A energia é de mudança, tá? Se essa pessoa não está falando com você, vai falar, porque energia é de mudança. Se a pessoa pensa demais em você, se a pessoa está estudando uma forma de mandar uma mensagem, de se reaproximar de você, porque existe amor, existe prosperidade amorosa, existe amor mesmo nessa relação de vocês. É uma pessoa que vai trazer uma grande virada pra vida de vocês aí. Tem muito amor, gente. Muitos aqui não estão se falando realmente, aconteceu alguma coisa inesperada aí, essa pessoa parou de falar. Mas a torre termina alguma coisa para outro ciclo começar, um ciclo maravilhoso. Eu vejo essa pessoa se comunicando assim com você, eu vejo você saindo do desgaste e tirando essa barreira que tanto mexe com o seu coraçãozinho, deixa doído, essa energia de sofrimento, essa energia de bloqueio, essa energia de término, vai acabar aí. Essa pessoa volta pra sua vida, gente. Houve um término, houve um bloqueio, uma separação aí, só que essa pessoa volta. Por mais que você não acredite, essa pessoa volta, entendeu? E fica a dica, gente, pra todo mundo do canal aí. Gente, se você não acredita nas possibilidades de você conseguir seus objetivos, não tem baralho cigano, não tem pai de santo, não tem ninguém que possa te ajudar. O segredo da vida é acreditar. Quando você deixa de acreditar, você tá se entregando. Aí não tem energia que te dê jeito, tá bom? Fica a dica, seja positivo, acredite e corra atrás que você consegue. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Um beijo pra vocês. Quem quer ser corujete? Beijo!